A vida lendária de São Dimas Contam antigas lendas que a Sagrada Família, ao fugir para o Egito, quis refugiar-se para passar a noite numa cova que, por desgraça, era uma guarida de ladrões. O capitão dos bandidos sentiu-se comovido ao ver a venerável bondade de São José, a pureza e formosura da Santíssima Virgem e o olhar todo celeste do Menino Jesus. Acolheu-os, deu-lhes de comer e, na manhã seguinte, ofereceu-lhes pão para viagem e a Maria uma bacia d'água para banhar o menino. O capitão tinha um filhinho, da idade de Jesus aproximadamente, que se achava coberto de lepra. Nossa Senhora, correspondendo às finezas daquele homem rude e duro, mas que algo de bom tinha no coração, aconselhou-o a lavar o filhinho na água em que banhara o menino Jesus. Assim o fez o bandoleiro e, no mesmo instante, seu filhinho ficou curado da lepra. O capitão lembrou muitas vezes ao filho a quem devia a saúde e a vida, dizendo, foi o milagre do menino de tua idade, que seria, quem sabe, o Messias anunciado pelos profetas. Crescendo, seguiu aquele menino, o exemplo do pai, tornando-se ladrão. Preso e condenado à morte, ao subir ao Calvário, ia pensando em Jesus, seu companheiro de suplício, que era tão santo e paciente, que, sem dúvida, havia de ser o Messias, aquele mesmo menino que o livrara da lepra. As lendas dizem que o bom ladrão se chamava Dimas e o mal, Gestas. Ambos foram condenados a morrer junto com Jesus e no mesmo suplício. Atrás de Jesus, subiram ao Calvário, levando suas cruzes. Junto com ele, foram levantados nas respectivas cruzes. Viram como os soldados repartiram entre si as vestes do Salvador. Mas, como a túnica era de uma só peça, tiraram a sorte a ver quem a levaria. Ouviram as palavras de Cristo. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus era objeto de todos os insultos. A multidão, curiosa e soez, passava por diante dele e, movendo a cabeça em sinal de desprezo, Dizia, vamos, tu que destróis o templo de Deus em três dias, o redificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Todos blasfemavam e insultavam a Jesus. Mas a graça operou um milagre. Um dos ladrões, Dimas, considerando as virtudes sobre-humanas de Jesus, creu ser ele o Messias prometido e amou de todo o coração a bondade infinita. Dirigindo-se às gestas, o outro crucificado, repreendeu-o, dizendo, Como não temes a Deus, estando como estás, no mesmo suplício? É justo, na verdade, que soframos por nossos crimes. Mas Jesus, que mal fez ele. E, cheio de esperança e com grande arrependimento, disse a Jesus, Senhor, quando chegares ao teu reino, lembra-te de mim. Jesus, olhando Dimas com infinita misericórdia, respondeu, Em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquela mesma noite, a alma de Jesus visitou o limbo dos justos E concedeu ao bom ladrão a vista de Deus, a felicidade eterna. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.